Chilata Pada 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 Fofar-me Não se esquece, não esquece, não esquece Não se esquece, não esquece, não esquece Não se esquece, não esquece, não esquece Praximeiros, eu gostaria, porque o hipnose não me pia Praximeiros, eu gostaria, porque o hipnose não me pia Praximeiros, eu gostaria, porque o hipnose não me pia Praximeiros, eu gostaria, porque o hipnose não me pia Praximeiros, eu gostaria, porque o hipnose não me pia Música Dê-xu o pê-pro-méno-sú Oso fico que é O que é isso? O que você sabe, a vida não me cumprir Não me cumprir a verdade, agora não me cumprir Águia se o mundo ao redor você, negras as vimas você E não escuta mais ninguém, as suas amas, não escuta mais você Não me lhes, grandes lóisos, não se acreditarem o relógio Você pode mudar meu pai Você é mais ou menos que saibia E eu não sei o que você aprende Você não aceita a verdade Agora você pode